Pergunta 456 Vêem os Espíritos tudo o que fazemos? Resposta Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção Não se ocupam com o que lhes é indiferente Aqui temos uma questão muito interessante Primeiro que podem ver, isso é É facultativo ao Espírito ver ou não Outra coisa importante Quando ele fala os Espíritos, ele está falando de modo geral Porque os Espíritos que nos rodeiam de modo geral São Espíritos de terceira ordem São os que vivem aqui ao nosso redor E aquele que não se interessa por nós, não vêem Essa é uma questão muito diferente Porque nós vemos independente daquilo que a gente quer ver ou não Tem tanta coisa que a gente gostaria de não ter visto E a gente viu, tem aquela frase Se eu pudesse desver certas coisas Mas não é possível Então o Espírito não Eles veem o que a gente faz Comentando os comentários dos comentadores do além E aí o comentador vai comentar aqui Ele diz assim Também os Espíritos fora da carne Têm suas companhias espirituais Os Espíritos, se está fora da carne, é Espírito Ele está falando aqui Que nós temos companhias espirituais Que são os Espíritos fora da carne Que às vezes não percebem Quem não percebe? Nós encarnados Às vezes não percebemos As nossas companhias espirituais Sim Mas os Espíritos só percebem aquilo que eles querem perceber Continua ele Participam dos nossos pensamentos Na sutilidade da vida Participam do nosso pensamento Mais ou menos O nosso pensamento é um atributo nosso E só quem pode emitir esse pensamento Somos nós Nós podemos receber A transmissão de outros pensamentos Que vão influenciar nos nossos próprios pensamentos Mas os nossos pensamentos são próprios E sabem nos dar respostas Às nossas indagações Depende do Espírito Tem Espírito Tem Espírito que não sabe nem Fazer o ó com a garrafa Se somos inferiores Certamente que ficamos envolvidos em ondas de baixas vibrações Se somos inferiores Nós temos pouco desenvolvimento intelecto moral Os nossos desejos são materiais Os fluidos que nos envolvem são mais materiais Ok? E isso gera Gera Certa simpatia Com Espíritos do mesmo nível Então essas ondas Negóis de ondas De vibração É um termo tão estranho Para a doutrina espírita Talvez para um grupo esotérico Não seja tão estranho assim Isso se são inferiores Se são superiores Somos defendidos Pelas nossas atitudes no amor universal Que alimentamos E desprendemos Para todos os rumos da vida Espera aí Se somos superiores Somos defendidos de quê? Se somos superiores Temos autoridades moral irresistível Precisa ser defendido Essa ideia de ser defendido Vem da ideia da graça Falando de tal Foi defendido porque ele é bom Se ele é bom Ele tem autoridade sobre os maus Os maus não tem força sobre ele Simples assim Essa ideia de ser defendido Dá um clima assim Tão senhor dos anéis Tão bem contra o mal Não, a autoridade moral é irresistível Ele tem feito Se lembrar o mal é bom Maschina da graça É bom Maschina da graça